A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Bem na entrada quem chegar já logo sente Meu clima é quente mas tem água pra banhar Tem cachoeira e lago de água corrente Tem muitos peixes no corguinho pra pescar Eu não me queixo de morar aqui no mato Meu rancho é farta e dá de tudo o que eu plantar Tantas belezas Deus foi me dar de presente Sinceramente nem sei como aproveitar Parece um sonho Mas é real Existe um paraíso e Deus me deu um rancho igual Quem me visita sabe que não é exagero No meu terreiro No meu terreiro as plantas parecem falar De manhã cedo os passarinhos fazem festa O galo canta e o sol desperta devagar Tem uma área onde eu armo a minha rede E fico as vezes com a viola a pontear Quando anoitece vem a lua e o céu acende Reluminando cada palco do lugar Parece um sonho Mas é real Existe um paraíso e Deus me deu um rancho igual